Fala galera, aqui quem fala Lucas, trazendo pra vocês mais um vídeo pessoal, dessa vez tô aqui com mais um jogo indie de terror né galera E o jogo que eu tô trazendo hoje pessoal, é um jogo chamado Vanish né pessoal, eu não sei o que me espera nesse jogo, nunca joguei Só vi que postaram já gameplay dele né, inclusive ele atualizou pro 0.2 mas continua em alpha ainda né pessoal Não sei o que me espera, não sei o que eles arrumaram, na verdade até sei porque eu li lá no modDB né pessoal Mas eu não sei né, o que que tem dentro do jogo né pessoal, porque eu nunca entrei realmente Beleza, então vamos sem muita enrolação, só quero dizer pra vocês que eu vou deixar umas observações aí na descrição Espero que vocês leiam tá, entendam, e eu vou deixar aí também o link do jogo pra quem quiser baixar e jogar né pessoal Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos começar Vamos ver Bom, iniciamos aqui, ó o gráfico do jogo é bonito mano Iniciamos aqui num corredorzinho básico Vamos vim pra direita porque Não sei quanto tempo demora pra esse boneco aqui cansar Tá, não sei o que que tem Aqui se tem alguma coisa pra me pegar Bom, essa coisa aqui Dá um barulho do cacete mano, então Cara, a atmosfera desse jogo pelo que eu tô vendo é muito silenciosa velho Então se eu tomar susto, já sabe a merda que vai dar né Então bom, beleza Tem nada aqui, nada no teto Só essas luzes aqui Bom, reto né pessoal, vamos ver o que dá Ah cara, eu tenho medo de olhar pra trás mano E meu mouse não tá muito bom Oita porra Não tá muito bom por causa dessa Que eu tô filmando aqui, tá ligado A webcam e tá o fio em cima Porque Ah não mano Ah não velho Que porra é essa Que porra é essa Que porra é essa mano Começou já Ah, filha da Oh, não tô mais aqui Tchau pra ti Falou Vai filha da puta Mano Do nada Pelo que eu vi né pessoal Dizem que tinha página pra pegar Mas eu não sei Que página que tem pra pegar aqui Caralho Ah, cansou filha da puta mano O bichinho pelo jeito é um É um Porra, nem sei que bicho é aquele Ah, ai lâmpada do cacete mano Na moral, eu vou reto aqui agora Opa Peguei uma Aqui tem uma página hein Vamos ver Ah, parece que eu estou caminhando em círculos Isso é as paredes Se movendo para mim Ai Que diabos de lugar é esse Não sei o que Fio Porra Bom, legal Deve ser uma pista né galera Pelo jeito aqui no papel Dizem que eu tô andando em círculos Porque isso aqui é um labirinto bem Ruim né De De tu se achar aqui Achei mais um papel Aham Vamos entrar nesse buraco aqui pessoal Ahn Ai caralho Não Não tem como correr aqui Pra variar Ah não véi Se esse bichinho estiver aqui Eu tô fudido mano Bom Vamos reto aqui né pessoal Vamos seguir uma linha reta Pra ver se a gente acha Cara Na moral Não sei se esse jogo aqui Tem que escapar desse lugar Não é o que eu acho Meio difícil Né pessoal Mas Ah não mano Ele deve tá atrás de mim Filha da puta Véi Tá correndo mais rápido Aliás Vamos só correr né mano Vamos só correr Vamos ver o que dá aqui Ah filha da puta Eu já achei que não tava gravando também Por isso que eu olhei ali pra cima Aqui tem um papel Ó pessoal Vamo ver Tem alguma coisa Definitivamente me seguindo Ahn Eu acredito que seja você Filho E eu E eu vou te matar What What the fuck Mano O cara tá querendo matar O cara que tá mandando as mensagens Pra ele é isso Ou eu não tô entendendo muito bem Isso aqui Porque Tô traduzindo ao pé da letra Né pessoal Porque No meio dessa atmosfera aqui Pessoal Do jeito que eu tô mano Não vou conseguir traduzir porra nenhuma Véi Que eu tô cagado aqui já Esse jogo aqui é tenso Esse jogo aqui é tenso Tá F Não faz nada Sei que eu tô tentando apertar F Porra Achei que tinha uma lanterna aqui Mas não tem lanterna também Bom Só espero que esse bichinho Não esteja me seguindo Cara O gráfico desse jogo Mano Eu gostei dele Tá E as luzes são fortes pra cacete Mano Eu voltei pro início Que porra é essa mano Olha Olha que Eu te disse Eu te disse Não sei o que Tá Ai filha da puta 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 Não mano Então Aqui achei Uma Já mais uma coisa Né galera E... E... Ah não Ah não Não pode ser Não pode ser Bom Pelo que ele falou aqui, apenas corra. O bichinho tá aqui, ó. Corre pra cá, então. Aquele bichinho... Cara, eu tô tremendo, velho. Na moral. Que jogo de merda, mano. Eu não sei, galera, o que eu tenho que fazer nesse jogo aqui. Eu sei que eu tô pegando as páginas aqui e tô vendo, né, pessoal? Ah, aqui, ó, flechinha. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ai, que porra é essa? Bom, vamos só correr, né, galera? Ah, não. Por que que minha visão ficou ruim, cara? Será que eu tenho que clicar aqui? Não, não tenho que clicar aqui. Porra, mano, o bichinho tá ali ainda. Vamos ver aqui. Ah, não, velho. Ah, não! Corre pra caralho, velho. Corre, ele tá vindo. Ele tá vindo. Puta merda. Puta merda, ele tá vindo, mano. Velho, eu correria muito mais que isso, velho. Na moral. Quero ver se ele tá atrás de mim, mano. Aí eu... Nossa senhora. Aí eu grito. Porra, velho. A câmera ficou ruim de virar, mano? Que porra é essa aqui, velho? Ah, mano. Bom. Vi flechinhas na parede ali falando pra seguir pra cá. Tá, mas e agora? Pra onde é que eu sigo? Vim pra esquerda mesmo, mano. Não tô nem vendo. Ai, filha da puta, não. Vamos voltar, mano. Vamos voltar. Não, não. Vamos voltar. Tô com medo, mano. Na real, velho. Puta que pariu, mano. Mudou o túnel aqui do bagulho. Ih, caralho. Pelo jeito eu tô fazendo progresso no jogo, hein, galera. Cagado, mas tô. Vamos lá. Só espera que não esteja aqui, cara. Caralho, que túnel é esse, velho? Eu tô fazendo volta, por acaso? É que eu olhei pra tal do notebook aqui, pessoal. Nem, nem... Nem estresse. Porra, mano. Ah, velho. Deu uma travadinha aqui. Tem isso agora. Vamos ver. Não é o jogo que tá lag, tá, pessoal? É assim mesmo o jogo. Eu não tô entendendo porque que a câmera tá assim. Tá? Eu só acho que eu me fudi, velho. Na moral. Ai, caralho. Nossa, mano. Nossa, velho. Eu me assustei com a porra do... Ah, não, mano. Ah, não. Tomar no cu, velho. Vamos vir por aqui. Vamos economizar o passo, né, pessoal? Por que... Ah, não. Aqui tem uma par... Não! 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 Não, não, não! Corre! 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 Não, não, não. Ai, filho da puta. Não. Sai! Corre! 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 Porra, é essa, mano? Ah, filha da puta Acabou o caminho pra mim, galera Ah, mano Bom, galera Ele tá me puxando, né Bom, galera, eu não sei, né, pessoal Não sei agora Eu espero que vocês me digam aí O que tem que fazer realmente Eu posso até tentar fazer uma segunda tentativa, tá, pessoal Se vocês quiserem Enfim Eu espero que vocês tenham gostado, né, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo, deem favorito, tá Já que não vai ter mais like e dislike Eu vou explicar porquê nos comentários Deem favorito e comentem, pessoal Opinem aí sobre o que vocês acharam do vídeo Deem sugestões para próximos vídeos, né, pessoal Então foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos Até a próxima e fui Fui